Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o safadinho chegando aí Alô garçom, desço mais com a píris Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, três, três, uns até o outro Daqui eu vou contar tirando a roupa Alô garçom, desço mais com a píris Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, três, uns até o outro Daqui eu vou contar tirando a roupa Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola Bora! Eu te pago mais com a píris Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Desço três comis Bora! Régio Silva, o saltadinho do forró Sucesso pra galera curtir balançar! Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí, é o safadinho chegando aí Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí, é o Sérgio Silva Alô garçom, peço mais comidas Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Daqui a pouco tá tirando a roupa Alô garçom, peço mais comidas Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, a terceira já tá louca Daqui a pouco tá tirando a roupa Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Eu te pago mais comidas Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Dez no três comidas Forte abraço, o meu brother Camilo Pajão Bora E a galera no forró 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto